Senhor Presidente, senhores vereadores que nos assistem, lutei muito para conseguir o cadastramento ambiental rural, de forma gratuita, para as famílias agricultoras de nossa cidade. Felizmente, com o comprometimento de vários, em especial o prefeito dito, nosso vereador Pedro Garcia, conseguimos. Mas venho solicitar que os interessados entrem em contato com a Diretoria da Agricultura, faço o agendamento, a lista está bastante grande. E o momento está sendo agendado para o mês de agosto. Então, até o mês de agosto já está agendado. Pode agendar já para setembro, outubro. E liguem no telefone 2106-8600 e solicitem o agendamento. Para efetuar o cadastramento rural, também em mãos o número do cadastro rural, da propriedade, quem possui, para facilitar o agendamento. Lembro ainda que o prazo vai até o 2016, então os agricultores não podem... Ah, mas não vou conseguir fazer, mas tem o prazo, Sérgio Marvinto, até 2016 para fazer isso. Então, estou de parabéns. Hoje nós temos... O sistema está muito lento, Natália, ainda, que está muita gente fazendo. Então, o Pedro Garcia nos ajudou muito, é uma reunião, foi uma reunião muito grande lá no Santo Esteban, sobre isso aí. Então, queria dar os parabéns para a agricultura, porque vocês vão economizar um pouquinho, porque 300, 400 reais hoje para a agricultura é muito dinheiro. Também estou feliz com mais uma colheita do pepino, que foi lá no Rio da Luz. O cara com 3 mil plantas de pepino está colhendo 180 quilos de pepino por dia, a 1,80 quilos. Então, estou feliz em conseguir fazer com que o agricultor tenha uma verba diferente, um ganho diferente. Então, mais granjas estão se adaptando. Hoje o custo para fazer uma granja são 5 mil reais, dependendo do tamanho da granja, mas foi uma briga muito grande. Quero agradecer aos agricultores que apostaram numa nova, que é a nova produção de pepino. E também eu fui procurado no Rio da Luz para a gente trazer carneiro confinado. Tem alguns meninos que me procuraram, já criam carneiro, mas eles não sabem como criar o carneiro. Então, eu conversei com o Canuto essa semana, nós vamos visitar onde já existe o carneiro confinado, para que a gente tenha mais uma nova para os nossos agricultores que precisamos alavancar essa agricultura que tanto merece e tanto precisa. Muito obrigado. Obrigado.